Boa tarde a todos. Vamos retomar a 45ª reunião pública da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apegou o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O primeiro processo de hoje é o item 2, na parte da tarde. Processo 48.500.0045.36.2021-22. Assunto. Resultado da consulta pública nº 65.2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da Lei nº 14.203.2021, que torna obrigatória a atualização do cadastro dos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, TSE. Diretor-relator, Sandoval Feitova. Muito boa tarde, senhores diretores. Muito boa tarde, senhor secretário-geral, doutor Ricardo, senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, senhores diretores, a todos que nos acompanham. Também queria saudar aqui a presença do doutor Hugo Lamin, superintendente adjunto da SRD, doutor Elvira, minha assessora que trabalhou nesse processo, doutor Daniel, e toda a equipe da SRD envolvida nesta matéria. Senhores diretores, a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, é o marco legal da política pública que instituiu a Tarifa Social de Energia Elétrica. Por meio da Portaria Interministerial 630, de 2011, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Saúde, dispõe sobre a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, que possuem renda mensal de até três salários mínimos e que tenham entre seus membros, membros familiares, portadores de doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, conforme parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.212, de 2010. A Resolução Normativa 472, de 2012, estabelece a metodologia para apurar a diferença mensal de receitas, DMR, e o montante de recursos a serem repassados a cada distribuidora em função da aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica aos seus consumidores. Essa resolução estabelece ainda que a operacionalização da Tarifa Social pelas distribuidoras será auditada pela ANEL, podendo ensejar a revisão dos valores recebidos durante o exercício, sem prejuízo das sanções cabíveis. A Lei nº 14.203, de 10 de setembro de 2021, altera o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 12.212, de 2010, que passará a vigorar a partir de 11 de janeiro de 2022, com a seguinte redação. Parágrafo único. O Poder Executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica, deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios fixados no artigo 2º desta lei e inscrevê-los automaticamente como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, fecha aspas. Em 22 de setembro de 2021, por meio da nota técnica 111, foi elaborada a proposta de regulamentação da Lei nº 14.203. Em 13 de outubro de 2021, por ocasião da 38ª reunião pública ordinária desta diretoria, foi decidido pela instauração da consulta pública 65 de 2021, no período compreendido entre 14 de outubro a 12 de novembro de 2021. Em 22 de novembro de 2021, a SRD concluiu a instrução do processo por meio da nota técnica 127, apresentando a análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública para análise do relator da matéria. Senhores diretores, este é o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral Daniel. Senhores diretores, boa tarde. A Procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse processo, mas eu vou pedir ao diretor Sandoval para fazer um exercício de memória, eu acompanho esse assunto desde 2003, quando eu cheguei na ANEL, e na época, doutor Sandoval, o assunto era tratado pela Lei nº 10.438. E a Lei nº 10.438, ela previa um desconto automático, o que era absolutamente inefetivo. Por quê? Porque era com base no consumo. E como era com base no consumo, uma casa de praia, um flat, de pessoas de alto poder aquisitivo, terminava pagando a baixa renda. Então, a ANEL fez uma alteração ainda na vigência da Lei nº 10.438, para dar uma eficiência à aplicação da tarifa social. Posteriormente, veio a Lei nº 12.212, que também tem um efeito de se trazer uma eficiência maior ainda. No entanto, esse dia de hoje é para ser realmente celebrado do ponto de vista da tarifa social, por quê? Porque, apesar de estarmos buscando eficiência, na verdade, em razão exatamente de estarmos buscando eficiência, estamos agora indo atrás do consumidor, que realmente faz jus à tarifa social. Por quê? Aquele que não estava, por alguma razão, inscrito no Cadastro Único, agora ele vai ter condições de um acesso muito mais facilitado, que está automático. Então, um dia de comemoração aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, já vi que, sob o ponto de vista jurídico, não tem nenhum ponto, não é? Tem não, doutor Sanoval. E sobre a questão jurídica, realmente não tem nenhum ponto, era só para fazer essa, resgatar a memória. Não, maravilha. Muito obrigado, senhor procurador-geral. De fato, a felicidade que nós temos, enquanto consumidores, de discutir esse assunto, e aqui, no caso, a oportunidade de relatar o tema, é muito grande. E aqui também, para buscar um pouco pela memória, quando nós iniciamos o nosso mandato de diretores aqui, toda essa diretoria colegiada, nós tínhamos um grande desafio, doutor Elza. O senhor não estava ainda nesse colegiado, e a doutora Elisa entrou ali no final do ano e já acompanhou bastante essas discussões. Nós tínhamos uma percepção e um conhecimento de que a quantidade de consumidores que potencialmente tinham direito ao benefício era muito pequeno em relação à quantidade de consumidores que efetivamente usufruíam do benefício. No entanto, o regramento atual, a legislação, e por efeito reflexo, a nossa regulamentação, ela era muito prescritiva. Exatamente, talvez, reflexo do histórico que o doutor Luiz Eduardo falou no início da sua fala, com o receio de conceder o benefício a quem não fazia direito. E, nesse sentido, em 2018, e aqui um número que é importante, deve ser apresentado um gráfico aqui pela SRD, ali em dezembro de 2018, em diante, até hoje, essa quantidade de beneficiários aumentou 45%, apenas pelo efeito de falas semanais aqui dos diretores da ANEL, oportunidade que tínhamos de atuar junto das empresas, pedindo que elas fizessem um maior esforço para ajudar as prefeituras, para que as prefeituras cadastrassem esses consumidores e esses consumidores passassem a usufruir do direito que lhes é assegurado pela lei. Então, a lei nova, que é o que nós estamos propondo a regulamentação, ela não incluiu um único real de custo, ela apenas desburocratizou o acesso ao benefício, fazendo efetivo a política pública. Eu vou fazer aqui apenas um comentário inicial e passar a palavra aqui para o doutor Hugo Lamin, que vai resumir a nossa proposta de voto na forma de uma apresentação. O processo apresenta análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 65, que trata da proposta de regulamentação da Lei nº 14.203, de 2011. O voto que estou submetendo ao colegiado é no sentido de emitir a resolução normativa em anexo, que regulamenta as disposições da Lei nº 14.203, de 2021, tornando obrigatória a atualização do cadastro e a inscrição automática dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Um outro ponto que eu também queria mencionar, antes de passar a palavra, é o doutor Ulises Eduardo e os senhores diretores. Essa política pública tem tanta justiça social, ela tem tanta cidadania envolvida, que ela enfrenta de frente um problema que nós podemos caracterizar aqui como a pobreza energética. Uma parcela significativa da população, hoje, 23,7 milhões fazem jus ao benefício, mas apenas 52% recebem efetivamente o benefício. Então, são números que nós temos que guardar na mente para, no futuro, colhermos os resultados dessa política pública. Doutor Hugo, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutor Sandoval. Boa tarde a todos. Senhores diretores, boa tarde. Doutor Elisa, boa tarde. Todos que nos acompanham também. Na semana passada, nós estivemos aqui para falar de universalização, que é uma questão superimportante no setor elétrico, uma política pública estabelecida e que a ANEL implementa. E hoje, a gente está aqui para falar de uma outra questão também muito importante, uma segunda política pública, que é a tarifa social de energia elétrica. Já houve, então, uma introdução aqui do tema. A gente vai falar, então, do fechamento de uma consulta pública que foi instaurada justamente para regulamentar a Lei 14.203. Essa lei foi publicada agora em setembro de 2021. Antes de entrar aqui na minha apresentação, só fazer um destaque, que é o seguinte. Esse processo trata, então, de reduzir a burocracia e garantir o cadastramento automático das famílias que têm direito a esse benefício da tarifa social, mas que ainda não recebem. Então, os critérios socioeconômicos que a lei trouxe para adesão, esses critérios não mudam. Os descontos em si também, que são verificados na fatura, na conta de luz, também não mudam. A gente está tratando aqui, então, como já foi destacado pelo doutor Sandoval, sobre uma questão de desburocratização, avançar no cadastramento dessas famílias. Bom, tratando um pouquinho aqui sobre a consulta pública, 65 de 2021, como eu comentei, a lei foi publicada em setembro, já em outubro, então, foi instalada a consulta, e a gente está aqui agora para finalizar esse processo. A Anel recebeu contribuição de 18 participantes, muitas dessas contribuições de consumidores, o IDEC, um consumidor pessoa física, e também de conselhos, conselho da CEMIG, de Minas Gerais, Ceará, Paraná e do Mato Grosso do Sul. E distribuidoras e sua associação também enviaram contribuições, tivemos ainda contribuições da Brace e da Cinergia. Esses 18 participantes apresentaram 105 contribuições, com propostas de melhoria do texto. Dessas 105, aproximadamente 60% foram aceitas ou parcialmente aceitas. Então, mostra também a efetividade do processo de participação pública. Esse aqui é um gráfico que mostra a quantidade de famílias beneficiadas ao longo do tempo, de 2015 até agora outubro de 2021, e foi justamente o gráfico que o doutor Sandoval comentou. A gente percebe, então, uma elevação na quantidade de famílias que são beneficiadas pela tarifa social. Agora, em outubro de 2021, são 12,4 milhões de famílias, mas esse número era menor. Como o doutor Sandoval mencionou, em dezembro de 2008, esse número era de 8,4 milhões. Então, aproximadamente 4 milhões de famílias já foram inscritas para receber esse benefício da tarifa social nos últimos anos. Então, mesmo antes da lei, esse gráfico, esses números, mostram o esforço que a diretoria tem feito, que as áreas técnicas da agência têm feito, e que as próprias distribuidoras têm feito também para levar esse benefício da tarifa social para quem tem direito. A tarifa é custeada por um encargo. Então, na conta de desenvolvimento energético na CDE, existe, então, lá tudo regulamentado justamente para bancar essa subvenção. E hoje, essas 12,4 milhões de famílias, o benefício que é dado a essas famílias equivale, então, a 3,6 bilhões de reais por ano. E a ideia, então, é justamente aumentar esse número porque existem mais famílias que atendem aos critérios legais, mas que ainda não recebem o benefício. Então, no slide anterior, eu mencionei que existem hoje 12,4 milhões de famílias e existem no Brasil, então, ainda outras 11,3 milhões de famílias, que são famílias potenciais, é um número potencial, de famílias que atenderiam esse critério da tarifa social, mas que ainda não recebem o benefício. Então, esse processo, esse aprimoramento na reglamentação é justamente para a gente atingir essas famílias. Esses 11,3 milhões, 11,3 milhões de famílias estão divididas, então, em 7,2 milhões de famílias que fazem parte do cadastro único, dos programas sociais do governo, o CAD único, o doutor Sandoval já mencionou sobre o CAD único. E existe ainda um montante do BPC, que é o benefício da prestação continuada de assistência social, que tem mais 4,1 milhões de famílias. Então, somando 7,2 com 4,1, dá o 11,3, que é o número que eu comentei de famílias potenciais. Aqui no mapa do Brasil, a gente trouxe uma divisão por região, mas é uma divisão apenas das 7,2 milhões de famílias do cadastro único, à medida que a gente não tem essa informação discretizada dessa forma para o BPC. Mas aqui ajuda a ilustrar onde estão essas famílias, essas potenciais famílias que podem receber essa tarifa social, que têm o direito, que atendem ao critério legal, mas que não recebem. E a concentração maior dessas famílias está na região Nordeste, 2,6 milhões de famílias, seguido depois pela região Sudeste. Então, aqui, resumindo esses números que eu já comentei nos slides anteriores, 12,4 milhões de famílias já são beneficiadas hoje, mas ainda há um potencial grande de quase que dobrar, um aumento de 91%, justamente para atingir mais 11,3 milhões de famílias. E aqui, até a pedido do doutor Sandoval, relator do processo, a gente trouxe um recorte específico do estado do Maranhão. Hoje, no Maranhão, são beneficiadas 877 mil famílias que já recebem a tarifa social. Mas há ainda um público potencial de mais 268 mil famílias. Essas 268 mil famílias são aquelas que estão no Cade Único. Então, na verdade, esse número é um pouquinho maior de potencial porque ainda tem o do BPC, como eu comentei. Então, tem uma previsão de aumento e potencial em função do Cadastro Único de 31% no estado do Maranhão. E um recorte ainda maior dentro do Maranhão. A gente trouxe aqui um exemplo de uma outra cidade, o município de Central do Maranhão, que hoje já existem 1.070 famílias beneficiadas e há ainda um potencial de 822 famílias. Aqui é um recorte para ilustrar, mas, como eu comentei no slide anterior, o Brasil inteiro tem famílias com potencial para receber a tarifa social. Aqui, para ilustrar, o doutor Luiz Eduardo já comentou um pouquinho sobre a lei. O próprio doutor Sandoval comentou sobre a mudança do marco legal agora. Aqui eu trago, no primeiro quadro, a redação anterior, que é a redação da 12.202, que colocava para o Ministério da Cidadania e para a ANEL uma atividade para compatibilizar e atualizar essas bases justamente para fins da tarifa social. O que a lei trouxe agora, então, o que a 14.203 trouxe, é manter um dever de casa para o Poder Executivo, mas cita também agora de forma explícita as próprias distribuidoras de energia elétrica, que devem compatibilizar e atualizar a relação desses cadastrados, desses beneficiários. E a parte final que a lei trouxe é justamente a obrigação da inscrição automática dos beneficiários na tarifa social de energia elétrica. Só um momentinho, doutor Hugo. Eu estou recebendo um feedback externo aqui, doutor Ricardo, que a apresentação técnica não está aparecendo para o público. Estamos com algum problema na transmissão da apresentação? Ou está apresentando só o Hugo? O nosso pessoal interno está checando, o pessoal de áudio e vídeo. Apareceu agora. Apareceu agora. Eu posso retomar, doutor Hugo? Eu posso retomar desse slide ou vocês querem que eu volte a algum trecho específico? Eu acho que do slide anterior. Slide do mapa do Brasil, que mostra os beneficiários. Perfeito. Mais um. É, a partir desse. Ok. Obrigado, doutor André. Bom, então aqui recapitulando. Nós temos hoje no Brasil 12,4 milhões de famílias que já recebem um benefício da tarifa social, mas existe ainda um público potencial que é alto, que é de 11,3 milhões de famílias. Essas 11,3 milhões de famílias estão divididas em duas bases. Vou chamar assim. No cadastro único, 7,2 milhões de famílias e no BPC, Benefício de Prestação Continuada da Ciência Social, mais 4,1 milhões de famílias. No mapa, então, a gente traz uma distribuição apenas dessa questão do cadastro único dessas 7,2 milhões de famílias. E a gente mostra aí o público-alvo que ainda tem direito a receber por região. Então, recapitulando os números, hoje já são beneficiados 12,4 e há um potencial de 11,3 milhões de famílias. Praticamente dobrar um aumento de 91%, como eu tinha comentado. E aqui um recorte específico do Estado do Maranhão. já são beneficiadas hoje 877 mil famílias, mas ainda há um potencial, um aumento potencial de 31%. Esse é o recorte do Estado do Maranhão e a gente trouxe um exemplo específico aqui do município de Central do Maranhão, que já são 1.070 famílias beneficiadas e mais 822 potenciais. Bom, e eu estava justamente comentando sobre o texto da lei. A lei, a redação anterior, então, previa que o Ministério da Cidadania e a ANEL deveriam compatibilizar e atualizar as bases, esses cadastros, para fins da tarifa social. E o que a gente tem agora de novidade com a publicação da lei 14.203, mantém o dever de casa ali para o Poder Executivo, mas cita agora também de forma expressa as próprias distribuidoras, que devem compatibilizar e atualizar a relação dos cadastrados. E o grande ponto da lei, que é a obrigação, então, de inscrever essas famílias de forma automática como beneficiárias da tarifa social de baixa renda. Aquelas famílias que têm direito, que atendem os critérios da lei, mas que hoje ainda não recebem. Então, o que a gente traz para a deliberação do colegiado agora, justamente para atender esse comando da lei, é o seguinte, a primeira situação é a situação de concessão automática individual. Então, no momento de uma ligação nova ou já de uma ligação de uma unidade de consumidor existente que vá ocorrer uma alteração de titularidade, a distribuidora, então, ela deve fazer uma consulta no Cadastro Único e no BPC, nessas bases que são do Ministério da Cidadania, utilizando os instrumentos, os indicadores que estão lá disponíveis, o ICPF, o número de identificação social NIS, Código Familiar e o NB, que é o número do benefício do BPC. Então, esse novo titular dessa unidade consumidora, a consumidora tem que comparar isso com as bases e se ele estiver atendendo os critérios, deve fazer a concessão da tarifa social para ele. E tem uma segunda situação que é a concessão automática periódica coletiva. então, esse é agora uma obrigação que as distribuidoras ganham de mensalmente, quando as bases do Cadastro Único e do BPC forem disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, então, mensalmente, a distribuidora tem que fazer esse batimento, olhar a base de consumidores que ela tem, da área de concessão dela, os consumidores que ela tem, que está lá no sistema dela, no sistema de faturamento, e fazer o batimento com essas bases do Ministério da Cidadania. Como eu disse, ela tem que fazer isso mensalmente, e ela tem 10 dias úteis para fazer isso, depois do momento que ela recebeu a base do Ministério da Cidadania, e no ciclo de faturamento subsequente àquele, o consumidor já deve receber a tarifa se ele tiver o direito. Aqui, então, é como se fosse o rito ordinário, o que vai valer para regime permanente a partir da publicação da resolução. Mas eu trago aqui ainda algumas outras situações que eu chamo aqui de medidas transitórias. Então, nesse primeiro momento, a distribuidora faz o batimento das bases, as bases do Cade Único e do BPC, com a base dela. A gente tem aquele número grande de potenciais, ela não vai conseguir, nesse primeiro momento, achar todos esses consumidores. Então, a regulamentação ainda impõe a ela uma outra obrigação, que é uma obrigação adicional a esse batimento de base. Ela tem que fazer, então, o que a gente chama de busca ativa, e buscar essas famílias do Cadastro Único. Ela tem lá no Cadastro Único quais são as famílias. Ela, então, vai ter que lançar a mão de alguns instrumentos, como visita a campo, ligações para o telefone, mensagem. Novamente, a tentativa, e colocando aqui mais uma atribuição para a distribuidora, para que ela encontre essas famílias. Mas, nesse primeiro ano, então, esse dever de casa adicional, que eu estou chamando aqui, essa obrigação adicional de visita, de visitar campo, telefone, mensagem. A proposta, ela está dividida em duas. Para aquelas distribuidoras que têm até 120 mil unidades consumidoras, as distribuidoras vão ter seis meses para fazer isso. E, para aquelas distribuidoras que têm mais famílias potenciais, esse prazo é de um ano. Então, é até o final de 2022. Então, aqui, lembrando, no primeiro momento, ela já vai ter que fazer esse batimento, essa comparação das duas bases, tanto as bases do Ministério da Cidadania com aquela que ela tem. Aquelas famílias que ela ainda não conseguir encontrar, ela tem esse trabalho adicional, que prevê, inclusive, a possibilidade de ir a campo fazer visitas para encontrar essas famílias. E ela tem também que fazer uma campanha de divulgação junto à classe residencial. A própria ANEL tem trabalhado muito na questão de comunicação, Ministério da Cidadania, Ministério de Minas e Energia também, mas essa obrigação também recai sobre as distribuidoras e tem comandos específicos sobre isso na resolução. Então, ela tem que utilizar redes sociais, páginas da internet, mensagens eletrônicas e outros meios para fazer a divulgação desse benefício. Aqui, uma comparação que é a seguinte, do lado esquerdo, a gente tem uma fatura média residencial, valores médios residenciais, um consumo médio de 161 kWh no mês e a fatura média então de 154 reais. E do lado direito, a gente tem uma fatura média aqui do consumidor de baixa renda, que é um valor, o valor da fatura de 72 reais, praticamente metade disso. Como é que então esse desconto, esse grande desconto se explica? Primeiro, por causa do próprio benefício que vem da CDE, que é o que a gente chama de DMR, diferença mensal de receita, que a ANEL envia todo mês para as distribuidoras justamente para bancar esse desconto. Mas o que acontece muito no Brasil também é que alguns estados primeiro aplicam alguma questão de desconto ou isenção tributária do ICMS. O doutor André participou recentemente de uma ação no estado do Rio de Janeiro. Então, ainda que não seja a competência da ANEL a definição dos tributos, a ANEL faz gestão justamente para tentar levar uma redução maior ainda para os consumidores de baixa renda. Esse exemplo no Rio de Janeiro é recente e teve participação direta da ANEL e do doutor André. Lá no Rio, então, esses descontos, esses consumidores de baixa renda vão ganhar um desconto. E há ainda alguns outros programas estaduais como no Paraná, por exemplo, que tem um recurso estadual para também dar um desconto. Então, classificar o consumidor como baixa renda é muito importante, porque é a partir dessa classificação que ele vai ter direito a toda essa redução na fatura dele. Então, isso explica essa redução cair quase pela metade. Para a própria distribuidora, a tarifa social também é muito importante, muito valiosa, à medida que ela é um instrumento para reduzir perdas e inadimplência. Como o doutor Sandoval já comentou, uma política pública tarifária que combate a pobreza energética no Brasil, é importante a gente sempre reforçar isso, e promove a cidadania dessas famílias. Quando a gente fala de energia elétrica, é um serviço público essencial, eu costumo dizer até com um certo tom de ousadia, mas consigo defender, que é o serviço mais essencial de todos, porque sem energia elétrica nada mais funciona. Então, tem todo esse contexto importante. a tarifa traz em si também um incentivo à regularização do fornecimento e a questão novamente da cidadania, a fatura de energia elétrica, ela funciona como um documento, um comprovante de residência para a maioria dos casos no Brasil. Então, esse é o meu slide final, justamente destacando essa mensagem do doutor Sandoval, mensagem do relator, que mostra a importância da tarifa social e a importância de aplicá-la de forma desburocratizada e automática. Justamente por aqueles pontos que eu comentei no slide anterior. O fim da pobreza energética melhora o desenvolvimento econômico e social e traz cidadania para uma parcela importante da população. Esse slide aqui foi um pedido do doutor Daniel Vieira, da assessoria do doutor Sandoval, justamente para reforçar essa mensagem do relator, que é a mensagem importante da tarifa social. Bom, era isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hugo. Obrigado também a toda a equipe da SRD, a minha assessoria envolvida no trabalho, a doutora Elvira, que está aqui presente, o Daniel Vieira também, que trabalhou bastante. Bem, eu só acrescentaria uma última fala a respeito da apresentação que foi feita para verificar o efeito, para nós entendermos o efeito transversal dessa política pública. quando nós estávamos conversando durante a etapa de preparação do voto, apresentação, a questão da cidadania não tinha sido inicialmente identificada como uma externalidade. E aí foi no momento que nós conversamos, falei, olha, ter uma conta de energia elétrica, um comprovante de residência, é quase como que uma identidade. com essa conta de energia elétrica paga, e aí entra o outro aspecto que, como a conta de energia elétrica vem reduzida, aquele consumidor tem condições de pagar a sua conta. Então, ele consegue, com uma conta de energia elétrica, estar adimplente com a distribuidora, consegue acessar programas sociais do governo, o doutor Hugo acabou de mencionar um, mas existem diversos, doutor André, vale gás, vale material escolar, tem também isso. Então, em alguns estados ajudam aquelas famílias que são de baixa renda, daí o selo do consumidor de baixa renda ser importante, aliado à questão das crianças estudarem em escola, aí são particularidades de cada governo do estado. E vai além disso, porque também para abrir um pequeno crediário, ele precisa, além dos seus documentos, eventual comprovante de renda, e também um comprovante de endereço. Então, veja o alcance muito maior do que um simples desconto na conta de energia elétrica desses consumidores. Então, não tenho mais nada a acrescentar, senão agradecer e já partir direto a leitura do dispositivo do voto. Senhores diretores, diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.0045.36 de 2021, voto por emitir a resolução normativa em anexo que regulamenta a lei 14.203 de 2021, para tornar obrigatória a atualização do cadastro e a inscrição automática dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica TSEE. Este é o voto. em discussão à matéria. Diretor André, eu queria fazer uma breve observação aqui. Primeiro, claro que hoje de manhã eu falei que nós temos sempre um... temos desafios e enfrentamos muitos desafios, mas nós temos muitos momentos de alegria e de satisfação. Eu acho que esse aqui hoje foi um dia repleto de alegria. Então, eu até corrigi depois no final dizendo que nós temos mais satisfação e mais momentos de alegria do que de infortunios. E esse é um... Hoje foi um dia cheio de satisfação. Satisfação e tenho certeza que para todos que trabalham na ANEL e para o setor elétrico. Quando eu me pergunto o que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia na ANEL, sempre a minha resposta é sempre a mesma para mim e eu falo isso para todos que trabalham comigo. Nós estamos aqui para fazer a energia chegar na porta do consumidor. É para isso que nós estamos aqui. Tudo o que nós fazemos é para isso. Então, nós queremos que a energia chegue na porta do consumidor, mas eu vou um pouco mais longe. Ela tem que chegar na quantidade que ele precisa para atender a sua necessidade. Ela tem que chegar com a qualidade para que ele possa ter os seus... Não é só o consumidor residencial, o consumidor de acesso amplo, para ter os seus equipamentos funcionando, que não tenha problema nenhum com a qualidade que chega na sua porta. E eu falo algo a mais, que ela tem que ter preço que possa ser pago pelo consumidor e que possa também remunerar o investimento daqueles que estão prestando serviço. Para mim, essas três condições são muito importantes e aqui nós estamos fazendo todas elas, inclusive a terceira que é fazer, permitir que o consumidor, esse consumidor que nem sempre tem as melhores, está na melhor situação em termos sociais, possa pagar pela sua energia. Então, eu vejo que a proposta da tarifa social, ela vai seguindo um pouco o que disse na tentativa de recorrer à memória, o procurador-geral da ANEL, ela remonta aos anos 80, quando, por meio da portaria 817, de 1985, o Ministério de Minas e Energia determinou ao então, ao antigo, ao que nos precedeu, o DENAI, a apresentação de uma proposta de tarifa para as residências que tivesse cunho social. e, desde então, o conceito e os critérios de enquadramento têm evoluído, evoluíram bastante. Ao longo dos anos, a ANEL trabalha para garantir que os beneficiários dessa tarifa tenham acesso a esse direito, incentivando as distribuidoras a fazer uma busca ativa para a concessão do benefício, como destacou de forma muito eficiente o superintendente adjunto da SRD, o nosso superintendente Hugo. E, muitas vezes, nós esbarramos na dificuldade para identificar esses consumidores. O aprimoramento que hoje está sendo debatido reforça o compromisso da ANEL em desburocratizar a inscrição de famílias carentes no programa social e aperfeiçoa as medidas regulatórias que garantam à população de baixa renda acesso ao serviço público de primeira necessidade, garantindo um consumo mínimo essencial. Isso está perfeitamente alinhado à missão da ANEL e aqui eu gosto sempre de repetir quando nós falamos da missão da ANEL, a bela missão da ANEL que está na sala de todas as pessoas que trabalham na agência, inclusive aqui neste ambiente, que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade. E eu friso em benefício da sociedade, que é basicamente o que eu disse quando iniciei essa minha manifestação. A tarifa social ela permite a integração de famílias de baixa renda ao sistema elétrico, reduzindo o consumo clandestino de energia e traz importantes resultados positivos em termos sociais. O acesso das famílias de baixa renda a esse serviço público, público essencial, representa um ganho social e favorece a ocorrência de externalidades positivas. Nós estamos falando, como disse o Hugo, nós estamos falando de mais de 11 milhões de famílias que potencialmente podem ser beneficiadas com o cadastro automático inserido pela lei 14.203, desde que seja possível associar automaticamente o cadastro da família no cadastro único, no BPC, com o cadastro da unidade consumidora mantido pelas empresas distribuidoras de energia elétrica. E isso demonstra outro importante avanço que estamos alcançando hoje ao promover a integração entre as diversas instituições em benefício do cidadão. Então, aqui estamos num dia que é de celebrar a cidadania, principalmente por meio do cruzamento dos cadastros das distribuidoras com as bases de dados extraídas e disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania. Esse benefício atualmente concedido às famílias de baixa renda é financiado, temos que sempre lembrar isso, financiado pela CDE e corresponde a aproximadamente 14% de todo o recurso desse fundo. No atual cenário em que a CDE representa o importante e crescente peso ou fatura do consumidor, nós não podemos perder de vista a preocupação com o aumento do orçamento da CDE. Entretanto, eu manifesto aqui a minha oposição de que a tarifa social é uma das medidas mais nobres do setor e sendo custeadas pela CDE é um dos efeitos nobres da CDE, especialmente quando nós consideramos o agravamento das carências sociais em razão da crise econômica que temos enfrentado ao longo dos últimos quase dois anos. Então, essa era a minha manifestação e quero parabenizar aqui ao diretor Sandoval pela condução desse processo e parabenizar as áreas técnicas da ANEL. Eu acho que aqui eu devo parabenizar todos os servidores que atuam na agência e aí, no caso, eu me refiro a SRD, mas para fazer referência a todas as áreas técnicas da ANEL e a todos os servidores que atuam nesta casa. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, eu vou aqui apenas rememorar o que eu falei na abertura da consulta pública. Essa bolinha não tinha lugar melhor para cair que não na relatoria do Dr. Sandoval, que já era um entusiasta do tema e que já vinha quando ele fala que nas falas dos diretores, mas as falas eram todas dele, sempre batendo na tecla que as distribuidoras deveriam ter um pouco mais de afinco no cadastro da tarifa social. E, pelo jeito, as vozes do Dr. Sandoval conseguiu chegar ao Parlamento e o Parlamento nos traz essa boa medida legislativa que hoje nós estamos aqui a regular. e isso para a gente é motivo de alegria. E aí, doutor Elvio, vou parafrasear de uma forma diferente a sua fala de hoje de manhã, que onde foi feita a correção de bastante alegrias e alguns infortunios, eu vou dizer que a gente muitas vezes regula muitos subsídios ruins, perversos, sobretudo encarecedores da conta de energia, que é aquele consumidor da Maria e o Sr. João que tanto pagam. Mas esse aqui é um subsídio que é muito nobre e dá gosto de regular e dá gosto de entregar. Isso, sim, é justiça social. A justiça social sob o prisma que dá na mão do patrão que ele vai dividir é muito ilógico, é muito irracional no meu ponto de vista. E aqui, não. Aqui a gente está falando de um subsídio que tem uma questão nobre envolvida. Veja o que o Dr. Hugo Lamin colocou nas notas, os 47% que é possível. Isso, sim, eu diria, Dr. André, que talvez podéssemos comparar como o melhor programa de distribuição de renda por um simples fato, pela capilaridade que existe nele. E agora, na fala do Dr. Luiz Eduardo, há uma correção que, nesse programa, considerando a ideia legislativa colocada, realmente chega na mão do pobre. Não vai existir, Dr. Elvo, presidiário pegando esse dinheiro. Não vai existir pessoas lá na beira da praia que têm uma casa de praia pegando, ou um rancho na fazenda pegando esse dinheiro. Não, esse dinheiro vai chegar verdadeiramente na mão daquele que precisa. Vai financiar aquelas famílias que verdadeiramente estão precisando e chega em bom momento, Dr. Sandoval. E ainda na sua fala, Dr. Elvo, eu acrescento nas três qualidades, uma que a SRD deve também constar nos princípios dela, confiabilidade. A qualidade, a entrega é boa, mas a confiabilidade tem que ser tamanha quanto a qualidade, para que não aconteça o que aconteceu no final de semana aqui no Distrito Federal, onde a confiabilidade não foi capaz de entregar uma energia na casa dos brasileiros aqui e também aqui aos redores, onde nós também tivemos muitos problemas. Enfim, então, Dr. Sandoval, só para benizar a sua relatoria, é muito bom estar hoje regulando essa matéria e dizer que nós estamos fazendo justiça social com todos os brasileiros que serão com certeza beneficiados por essa tarifa social agora na modalidade eu diria mega desburocratizada dando acesso a cada um. Como eu tenho uma agenda externa, Dr. André Preptoni, peço já que registre o meu voto de favorabilidade ao voto do relator. Será registrado o diretor Afraim e dizer que estamos regulamentando aqui com essa proposta do diretor Sandoval a lei 14.203 de 2021. que trata da tarifa social. A tarifa social ela existe já como foi apresentado no relato do diretor Sandoval desde 2002 e oferece descontos para consumidores vulneráveis. Nós estamos falando de um desconto de 65% para aquele que consome até 30 kWh de 40% para aqueles que consomem entre 31 e 100 kWh e de 10% para aqueles que consomem entre 101 e 220 kWh. hoje nós temos um universo de 12 milhões de beneficiários desse desconto mas existe muitas famílias brasileiras que fazem jus até o desconto e não conseguem ter acesso a esse benefício por conta da burocracia. Então veja o que essa instrução está promovendo. até hoje a família precisava ir à distribuidora para ter o benefício. Diante da aprovação deste ato as distribuidoras vão cadastrar automaticamente as famílias para ter esse benefício. Então nós estamos agregando um universo de mais de 11 milhões de consumidores vulneráveis que estão inscritos nos programas sociais do governo federal a ter esse desconto. Isso significa um prato de feijão a mais na família de 11 milhões de brasileiros vulneráveis. Como diz o doutor Elvio nos alegra atuar em prol do setor elétrico. Hoje foi um grande dia para o setor. Dia 2, quinta-feira o aniversário da ANEL mas quem está ganhando presente é a sociedade brasileira com aprovação da regulamentação das usinas híbridas e agora com esse grande avanço diretor Sandoval no que diz respeito à tarifa social onde estamos aqui honrando o nosso compromisso de eliminar a burocracia. Mudamos é o perfil. Agora não é a família vulnerável que vai atrás da distribuidora. É a distribuidora que vai cadastrar automaticamente essas famílias que passam a ter um desconto importante na conta de luz. Bom, nada? Mais algum ponto? Não, apenas para agradecer aqui a todos e uma informação adicional que eu vou fazer constar no voto doutora Elvira é um cálculo que foi feito aqui pela minha assessoria acompanhando aqui o voto apenas 1% da tarifa custeia esse belíssimo programa social. Apenas fazer esse comentário veja o efeito positivo a um custo tão pequeno para o consumidor para a tarifa de energia elétrica de uma forma geral e claro entre outras características essa que foi trazida tanto pelo diretor André como pelo diretor Efraim esse benefício não passa por nenhuma instituição de governo ela cai direto na conta de energia elétrica de cada consumidor. Então temos aí um efeito direto do benefício o que é bastante importante porque ele é rápido os seus efeitos são muito rápidos. Então é só isso doutor André e no mais agradecer a todo o apoio que eu tive aqui dessa diretoria quando nas falas que sempre fizemos e aí o doutor Efraim foi muito bondoso mas foi todos os diretores eu me recordo de várias falas do doutor André do próprio diretor Efraim da diretora Elisa também doutor Elvio não chegou a pegar essa época dessas falas dessas discussões mas comunga certamente dos mesmos objetivos. Então é isso mais uma vez muito obrigado. Só não estava aqui fisicamente viu o diretor Sandoval mas estava aqui meu espírito estava aqui. De fato como afirmamos é uma medida que vai em prol da eficiência da gestão pública e eliminando a burocracia beneficiando o consumidor que agora não é mais consumidor é cliente diante desse novo tempo que estamos vivendo beneficiando em última instância a sociedade brasileira. A gente está de parabéns todo o time da ANEL sobretudo a equipe que se dedicou à frente dessa instrução que é o time da SRD então parabenizar o superintendente Matar superintendente Hugo e que leve o nosso reconhecimento a toda a equipe envolvida eliminando burocracia que a gente vai avançando e construindo um país mais justo um país com mais cidadania um país melhor para todos os brasileiros. Então em votação a matéria Eu acompanho o voto do relator Eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu regulamentar a lei 14.203 de 2001 para tornar obrigatória a atualização do cadastro e a inscrição automática dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Bom, senhores diretores esse era o último processo que estava aqui inscrito na nossa pauta assim declaro encerrada a 45ª reunião pública da diretoria da ANEL de 2021. A todos que nos acompanham até o momento desejo uma boa tarde.